Chega Chuazeiros começando mais um desafio 1x1, hoje com meu mano DPC, chega dois, chega dois, já vou começar aqui ó, botando lenha na fogueira, seguinte DPC, você é o meu mano DPC, na rima ele apavora eu e apavora você, mas hoje o falatório não vai adiantar de nada, eu quero ver o que você vai falar quando tomar uma balançada ali na quadra. Uuuu! 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 God damn! God damn! Ô Gil, não, não quero acordar com você porque hoje o dia tá pesado e vai ter muito basquetebol, o tempo lá fora tá nublado, porque não sai o sol. Agora aqui na quadra vou mostrar muito streetball e você meu parceiro, vamos pro basquetebol. Uuuu! Vamos que vamos! Começando na clássica bolinha de três, dois vai chutar primeiro, quem meter tem a posse de bola. Não deixe de se inscrever, deixe seu like, curte, bora! Uuuu! 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 E aí, Jones, ele quis vingar o rolinho, mas não tem não? Brinca não, que joga futebol, que é volante também. Brincar não, mano. 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 Brincar não. Brincar não, mano. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Balançou, deu rolinho, fez o diabo e perdi. Boa, dois. Tamo junto, mano. Foi irado. Eu acompanho direto lá suas rimas, seus memes da NBA. Acho irado. Dou muita risada. Check out lá nas redes sociais do Dois. Isso aí, mano. Se inscreva aqui no canal. Deixa seu like, deixa sua inscrição. Já falei, você pode ser o próximo. Você pode. Se inscreve. Ô, chega aí. Se inscreve no bagulho, mano. Brincadeu, magrão. Tô falando sério. Vacilão.